Festa tradicional que movimenta a cidade de São Carlos é o Garçom Cross, organizada pelo Sintogastro, o sindicato de trabalhadores da categoria na região. O Garçom Cross de São Carlos reuniu profissionais de diversos hotéis, restaurantes e bares da cidade, além das famílias, para uma tarde de alegria e diversão na 27ª edição do evento. Elisângela Maria Pereira, pelo sexto ano seguido, foi a vencedora no feminino. Ela é garçonete há 13 anos e participa da competição há 6 anos, ganhando em todas. É muito bom, é muito bom, é legal participar e é ótimo ganhar, né? Estou muito feliz. Agora fala pra gente, durante todo o percurso, o que foi que você achou mais difícil? O que foi mais o seu medo? Conta um pouquinho pra nós. O mais difícil, eu acho aquela parte que tem aquela corrente, parece uma ponte. Ali é a parte mais difícil, eu acho. Agora fala pra gente, o Sintogastro está promovendo essa gincana aí do Garçom Cross há 27 anos. Qual que é a importância? O que você acha dessa gincana aí pra sua categoria? Ah, é interessante. É um jeito de homenagear os garçons, né? É legal. É gostoso, né? Mas o importante, eu acho, é participar. Faz 8 anos que eu corri uma vez, depois não corri mais. Hoje que eu voltei a correr. Já fui bem, né? Na categoria masculina, quem levou o troféu foi o garçom Rogério Botelho. Eu fui com fé em Deus e fui participar e fui fazer o percurso da forma, mas sem erro, sem poder, num tempo exato, que pra poder ganhar o primeiro lugar. Foi muito gratificante e na hora que eu saí dali é uma emoção tão boa, tão gostosa que eu nunca tinha sentido dessa forma. Foi muito bom. Hoje o Garçom, ele tem um espaço muito grande em tema de espaço de trabalho, porque é um... Casas que abrem, casas que fecham, mas tá sempre abindo casas. E a importância é pra cidade, no geral, pra fortalecer o sindicato e a categoria. Eu não esperava em ganhar. Amanhã eu vou pensar o que eu vou fazer. Primeiro quando eu vou pagar a conta. Os competidores precisam se preparar bem, pois só conhecem um percurso uma hora antes da gincana começar. Eles precisam passar por portas, pneus, gangorras, muitos obstáculos e ainda levando uma bandeja com uma garrafa e três copos cheios de água. Quem fizer em menor tempo, sem derrubar a bandeja, ganha. Troféus e prêmios em dinheiro foram distribuídos aos três primeiros colocados, além de outros prêmios, para categorias como o participante mais experiente, mais jovem e o mais simpático. Além de eu me sentir bastante feliz, eu tenho orgulho de eu ganhar esse prêmio, pela idade que estou, com a graça de Deus que está me dando saúde, e eu poder participar dos eventos. Agora revela para a gente quantos anos, hein? Eu? Eu estou com 77. Vou fazer 78 dia 15 de novembro. Eu não esperava que a gente tivesse meninas mais novas do que eu. O ano passado eu consegui ganhar em segundo lugar. Eu tentei esse ano, infelizmente, não deu, mas acho que o importante é mesmo participar. Agora revela para a gente qual é a sua idade. 28. Estou fazendo hoje. Parabéns, viu? Nós estamos hoje realizando e completamos agora a 27ª edição do Garçom Croce, com o apoio da Prefeitura, das suas secretarias, com o apoio de quem nos ajuda a realizar e a dar esses prêmios, que eu acho que a nossa categoria merece. Uma categoria tão sofrida, tanto em São Carlos como no Brasil inteiro. Obrigado.